Rossi Motors para você encontrar uma moto novinha, o estoque está cheio de oportunidades, acesse agora lojahossimotors.com.br Apoio WebMotors e Santander Financiamentos, olha só as ofertas da semana para você aproveitar. Quer uma moto muito nova? Essa é a versão Adventure e da XRE 2020 de R$ 26.990 por R$ 25.990. Venha trocar a sua moto agora. Outra oportunidade é esse modelo XRE 300 2016 de R$ 22.900 por R$ 21.990. Se você quiser esse modelo Phaser, olha aí, R$ 2.021, R$ 150, de R$ 14.990 por R$ 14.290 e a sua moto entra na troca. Outra oportunidade é essa Phaser 2017 de R$ 17.500 por R$ 16.490 e dá uma olhada nessa CB Twister 2022 de R$ 23.499 por R$ 21.490. Rua Irará 394, WhatsApp na tela, é Rossi Motors.